Visto o maior número de temas, vamos prosseguir, vou falar sobre meio ambiente. Em 2020, o seu então ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, disse que era para aproveitar que a imprensa toda estava focada na cobertura da pandemia para ir desregulamentando as leis ambientais, o que ele chamou de passando a boiada. Fato é que no seu governo a taxa anual de desmatamento da Amazônia deu um salto, é maior em 15 anos. O senhor continua apoiando essa política de desregulamentação? Olha, você tem que pensar que na Amazônia você tem quase 30 milhões de habitantes lá. Tem 30 milhões de brasileiros na Amazônia. A primeira preocupação é essa. Outra, qualquer propriedade lá tem que preservar 80% e pode usufruir de 20%. Eu tentei, nos primeiros dois anos de mandato, fazer a regulação fundiária para saber, por exemplo, qualquer local desmatado ou com foco de calor de quem é o CPF daquela propriedade. O presidente da Câmara não colaborou para botar essa proposta avante. Agora, quando se fala em Amazônia, por que não se fala também agora na França, que há mais de 30 dias está pegando fogo? A mesma coisa está pegando fogo na Espanha e Portugal. Califórnia pega fogo todo ano. No Brasil, infelizmente, não é diferente. Acontece. Grande parte disso aí, alguma parte disso aí é criminoso, sei disso. Outra parte não é criminoso. É o ribeirinho que toca fogo ali na sua pequena propriedade. Uma coisa é incêndio natural, outra coisa é o desmatamento do fogo provocado. Mas tem, seja, o pantanomato-sulmato-grascense é comum pegar fogo de forma espontânea. Agora, candidato, a favor das críticas dos especialistas à sua política ambiental, tem os números. No seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia saltou de 7.500 km² em 2018 para 13.000 ano passado. O levantamento do MapBiomas mostrou que 97% dos alertas de desmatamento emitidos desde 2019 não foram fiscalizados pelos órgãos responsáveis, 97%. Especialistas dizem que quando o senhor desautoriza, por exemplo, a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores ou quando o senhor desmonta órgãos como o IBAMA, o senhor está passando uma mensagem de incentivo aqui em desmato ou algarimpo ilegal? Primeira coisa, a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar o equipamento daquele local. O que vinha acontecendo, e ainda vem, infelizmente, é que o material pode ser retirado do local, porque se chegou lá, pode ser retirado. E há o abuso de uma parte. E como eu disse para você, tem locais... Abuso de qual parte? Tem locais na Amazônia ali que é permitido... Mas desculpa, eu não entendi. Abuso de qual parte do órgão fiscalizador? Sim, por parte do IBAMA. Por que, candidato? O que seria um abuso do IBAMA na defesa da floresta? O que diz a lei? Um trator, por exemplo, você tem que tocar fogo se não puder retirar daquele local. O que que, muitas vezes, o pessoal do IBAMA faz? Toca fogo mesmo podendo retirar o material de lá. Mas a quem interessa é defender a posse de um trator utilizado para derrubar árvores na Amazônia, candidato? Mas não está derrubando árvores na Amazônia, está derrubando em áreas, muitas vezes... Mas a lei não fala se é um local é permitido ou não. A quem interessa, candidato? A lei não fala. Tem sido destruído, tem sido destruído. A minha orientação é cumprir a lei. Nada mais além... E os órgãos fiscalizadores... Olha só. A Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Ali, na Amazônia, cabe uma Alemanha, cabe uma França, cabe uma Itália, cabe um Portugal, cabe um... Cabe um montão de países. Você pensa que fiscalizar, evitar que pegue a fogo... Mas só para entender, então sobre a desautorização dos órgãos fiscalizadores para destruir equipamento apreendido. Não desautorizo, mando cumprir a lei. A lei fala que se o material puder se retirar de lá, assim como entrou, não é para ser destruído. Mas com que propósito mesmo? Eu não entendi. Cumprir a lei. Propósito, cumprir a lei. Lá dentro, por isso é você. Eu tenho aqui uma aspas... Tem quase 30 milhões de pessoas que têm sobreviver. Bom, eu tenho aqui uma aspas que o senhor disse que não é para queimar nada, maquinário nem trator. Mas vamos adiante. O fato é que, sobre o meio ambiente, em 2018, o mundo tinha uma visão sobre o compromisso ambiental do Brasil. Hoje, o mundo vê o Brasil como um destruidor de florestas. Num segundo mandato, o senhor vai... O que o senhor vai fazer para mudar essa imagem? Primeiramente, destruidor de florestas. É uma mentira. Ninguém quer destruir florestas por livre e espontânea vontade. O acordo Mercosul-União Europeia estava travado. Com os problemas agora da guerra, Ucrânia, Rússia, a União Europeia quer acelerar o acordo conosco para o Mercosul. Dizem mais, a Alemanha está usando combustíveis fósseis. Por quê? Se eram os países que diziam que nós devíamos cada vez mais buscar energia limpa. Concordo com eles. Mas a realidade é outra completamente diferente. Não é a realidade aquilo que a gente acha que deve ser. É o que tem que ser. Países da Europa já estão em contato conosco, por exemplo, atrás do hidrogênio verde. O Brasil será uma grande potência fornecedora de energia, hidrogênio verde. Como já temos acertado, no limite máximo, temos até o equivalente a 50 Itaipus na costa do Nordeste. E nós vamos exportar esse hidrogênio verde para a Europa toda. Ou seja, o Brasil é um exemplo para o mundo. Você pega, está na minha frente por coincidência aqui, por exemplo, as áreas reservadas em países outros para agricultura. Não é pecuária, é agricultura. Somente a União Europeia é de 45% a 65%. Você pega, parece que uma Alemanha, 56% para a agricultura. Você pega o Reino Unido, 63% para a agricultura. O Brasil preserva dois terços, 66% da sua área verde. O Brasil não merece ser atacado dessa forma. Porque, no fundo, há um interesse no agronegócio. É deixar o Brasil de lá. Agora, cada vez mais o mundo vê, como a própria presidenta do MC disse, há dois meses, três meses atrás, disse o quê? Que o mundo, sem o agronegócio do Brasil, passa fome. Vamos ver se o Brasil consegue mudar essa imagem. Vamos tentar mudar, sim. Bom, vamos falar de política agora, candidato. Quai, seu app de vídeos curtos.